o 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 balança não é um pouquinho o 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 zaco já tá queimando meu couro esse sol já tá queimando a moleira é biquílio tá, biquílio tá torto só agora que lado cara tá indo? o o o o o o o o o